Vamos conversar com o prefeito da cidade de Santa Maria de Getivar que está participando aqui do evento foram nada fácil dentro do povo comerano precisavam construir suas casas fazer as plantações para obter seu sustento enfrentaram várias dificuldades como o isolamento das áreas urbanas a língua diferente as doenças, a alimentação fraca e estranha a falta de ferramentas adequadas aqui, prefeito, fazer um favor já está aqui os comeranos acho que aqui está melhor vamos conversar com o vice-prefeito da cidade de Santa Maria de Getivar prefeito, antes de mais nada, parabéns pela festa, pelo evento reúne toda a família mantendo a tradição fazendo um resgate histórico de sua comunidade e da comunidade do Estado do Espírito Santo como que é impulsionar o seu povo a participar e a manter as manifestações culturais da sua região Bom dia, a nossa festa comerana é uma tradição muito grande para o nosso município e poucos municípios que tem tanto comerana que tem Santa Maria tem hoje ainda então isso é festa sagrada é todo ano então hoje é aniversário do nosso município 35 anos e a festa está linda muita gente participando e é só alegria só festa para o nosso povo comerano Vice-prefeito qual é o valor para manter essa manifestação cultural todos os anos? assim, pela cultura não tem nem valor isso é a festa que a gente faz todo ano e não se torna assim é a festa que o município todo ano faz com o nosso colômbio comerano mas a prefeitura gasta quanto? rapaz, não tem em média não em nome, em número não tem não tem apoio da própria comunidade das empresas locais? tem várias empresas que ajudam que acompanham que apresentam o nosso comércio em Santa Maria muito forte então os próprios comerciais ajudam e acompanham e por isso está acontecendo o que está acontecendo hoje em Santa Maria de Báscoa depois da pandemia que foi um arraso em todo o planeta estacionou-se todas as manifestações culturais o senhor em algum momento pensou que a festa comerana pudesse ser anulada do calendário regional e capixaba? no momento sim pelo que a pandemia começou a gente não achava até onde que ia até como ia ser o final mas graças a Deus ano que vem nós já começamos a voltar com a nossa festa comerano e esse ano está dando show de novo no nosso município então convide para 2024 que nós estaremos aqui prefeito com certeza em 2024 nós vamos se programar muito melhor ainda para nós ter essa festa melhor ainda para o nosso povo nosso povo de Espírito Santo Santa Maria eu só vou pedir para o senhor ficar um pouquinho parado que eu vou tirar uma foto do senhor distante só e várias outras aí então a venda antiga vice-prefeito eu agradeço o senhor parabéns pelo evento eu gostaria de conversar com o prefeito da cidade muito obrigado meu canal é o Giovanni Braga TV um canal no YouTube eu faço questão em caminhar para a sua secretaria os vídeos que foram que nós fizemos aqui para registrar toda a festa popular Obrigado Obrigado senhor Vamos tentar conversar com o prefeito da cidade Vamos conversar com o prefeito da cidade de Santa Maria de Getibá o áudio está bem elevado mas a gente vai tentar conversar com ele prefeito como que é movimentar toda a sua população para essa grande festa cultural primeiramente agradecer nosso Deus que nos proporciona 35 anos de existência pela participação política e a cultura do resto da quarta festa é uma alegria como um atrativo turístico para o município na cultura pomerano eu também pertenço a família pomerano e isso gera todos na alegria de administrar o município não próspero a concentina é inserida na cultura pomerano no início dos anos de 1900 e está presente em todas as festas e atividades coletivas é indispensável nos bares e em especial nos caramentos até hoje de hoje produção de ovos galinha até hoje é muito produção agrícola quase todos nas festas quase todos nós estamos em primeiro lugar no início do Brasil enfim é gostoso para administrar na recém-formada paróquia de Santa Maria de Antigual nosso povo trabalhando o que o que está acontecendo prefeito desculpa interromper pode terminar não assim eu agradeço muito além do destaque a concatina o município possui vários grupos de trombonistas e transformar Santa Maria o melhor lugar para viver a festa pomerana custa quando para o município existe apoio federal apoio do governo para manter essa manifestação cultural que é de extrema importância para o Brasil não, não isso é naturalmente são recursos prontos a gente claro tem comércio emprestado e emprestado ajudando e faz a grande maioria são recursos de educação infantil viva e gentil com certeza a gente faz isso com muito bom gosto então dinheiro praticamente 100% recurso próprio o senhor já faz parte da história política do município no futuro o senhor já pensou em se candidatar para o governo alguma coisa parecida eu sou o único prefeito cinco vezes no espírito santo o único prefeito que existe ainda hoje são quase 20 anos de prefeitura e mais um de vice-prefeito e um de vereador são 28 anos dos 35 eu estou no meio fazendo parte desse crescimento o futuro a Deus pertence mas eu tenho vontade de candidatar a deputada e quem sabe o outro cargo nesses 30 anos de política o que mudou para o senhor? mudou muita coisa a gente passa a fazer parte conhecer entender como cresce o município então para mim eu abandonei minhas coisas particulares e tomar conta do meu município o que o senhor abandonou de particular? porque não dava certo andar junto não dava então eu me dedico 100% chego cinco horas da manhã na prefeitura para poder começar bem cedo prefeito parabéns a festa está muito bonita eu conversei ontem com o seu secretário de cultura muito bem colocado muito simpático entende do município entende das coisas eu te desejo muita sorte mais 40 anos dentro do município eu acho que agradecer para você e adeus a todos obrigado e eu agradeço eu vejo isso com muita alegria a motivação do nosso povo a motivação do povo de manter a nossa cultura preservar a nossa história e com isso o município só vem crescendo a cada ano mas quero aqui registrar todo o empenho das autoridades municipais bem como também das autoridades estaduais na ajuda para que essa preservação continue e esse município vem se desenvolvendo a cada ano é um município que mais se desenvolve dos municípios de Capixaba gasta também um povo muito trabalhador em relação a falta de apoio federal e do governo do estado o que falta para o governo do estado e para o governo federal apoiar essa festa que é de extrema importância para o Espírito Santo olha eu acredito que falta principalmente o secretário de estado de turismo está participando e conhecendo a nossa cultura a partir do momento que ele conhecer a nossa cultura por mais que nós já temos falado diversas vezes na Assembleia Legislativa eu acredito que a partir daí então a gente vai ter mais um apoio mais incisivo do governo deputado parabéns pela reeleição parabéns pela festa eu gosto muito de Santa Maria de Getibau já conversei com o senhor em outros momentos sempre educado paciente e contando muito bem a história do seu município obrigado eu que agradeço a participação de vocês esse meio de comunicação muito importante que nós temos no estado do Espírito Santo muito obrigado obrigado deputado aí valeu aí o povo é o Irlandes também com a gente convencei ontem com o nosso secretário de cultura e vamos e vamos terminar o nosso vídeo e aí todos os vídeos vão para a plataforma a diversas plataformas no Youtube as vezes dá visualizações as vezes não dá é nove meia oito meia oito meia oito meia bacana é no fácil edição o objetivo é a velha cidade é date é um quadramento bem próximo para mostrar as expressões faciais dessas figuras que compondo a cena take único sem corte o que eu estou fazendo aqui também estou gravando porque eu não desligo o celular porque dá muito trabalho se você quiser Giovanni é 996 traga tv aí se a senhora quiser me dar um oi pelo whatsapp eu te encaminho todos os links e aí compartilha se inscreva me dá uma volta isso não tem o menor custo é o meu canal eu não tenho nenhum apoio político e ficou muito bonito é a verdade do povo sem edição e as pessoas gostam eu agradeço a senhora pela paciência mande com comandante nesse de Alto Santa Bahia pede o telefone dela e depois sim nós vamos receber o Freitas com os perigosos aí que participam da terceira idade onde é o Mercadão? onde é o Mercadão? também o grupo Ciranda Alegre grupo de dança Ciranda Alegre grupo de dança Las Belas abriguando aqui o nosso estudo histórico com o verano também vai com o envolvimento também de todos os grupos não só aqui no destino inclusive uma ou mais excelentes apresentações do grupo de dança do Brasil no curvo Las Belas é um novo projeto de estudo na Secretaria de Esportes do Brasil na cidade na sequência nós vamos falar sobre religiosidade a escola estadual tem ensino fundamental Neville foi o coach que mostra a gente então a amortizou a produção da religiosidade da religiosidade trigo do litorano no ensino de Santa Bahia foi a construção de um lugar de uma grada dirigida de um lugar na área de uma terra de um lugar de 1878 e ainda foi construída uma escola que inicialmente sumiu a usada como capela lançada pela pedra fenomenal lá em Escola de Lisão 34 de janeiro de 1882 construção na forma de mutilão poucas famílias sem uso de tijonos mas preto de madeira em terra soprada aos treinos 34ª festa pomerana de Santa Maria de Getibá compartilhe nossos vídeos meu nome é Giovanni Braga da mesma forma veio um instrumento musical um harmônico chegou em 1883 após a liberação do império a primeira torre foi então construída anexa à igreja isso em 1937 nós temos aí as fotos representando em nosso desfile vemos no carro alegórico a figura que retrata o ministro pastor da igreja evangélica de confissão materana em seu traje tradicional de culto e ofícios o talar preto com peitinho branco importante ressaltar que a igreja de confissão luterana tem fortemente ativo também o ministério feminino ou seja a ordenação de mulheres ao pastorário temos também uma réplica de igreja para simbolizar a presença dessa fundamental religiosidade em nosso município e região duas faixas trazem fotos de épocas diferentes como eu disse desse templo histórico de Jequitibá o mais antigo templo luterano do município de Santa Maria e o terceiro templo luterano mais antigo do estado do Espírito Santo com 141 anos de existência e história distante 14 quilômetros aqui da sede municipal o protestantismo representado pela Ielvi igreja evangélica no Fernando do Brasil e se as suas atividades em 1947 quando a localidade de Alto Rio Cosmosa foi realizada no primeiro pulo na sede do município de Santa Maria a Ielvi e se as suas atividades na casa do senhor Henrique Krause de São Luiz atendido do pastor Luiz e o governante do Cristo Antônio e Afonso Cláudio em 1983 ele decidiu o primeiro pastor João Flônia e escreviu o primeiro pastor Flônia e o Flônia recordado na sede do município foi aprendido pelo pastor Pischer em Ielvi atualmente aliás com mais de 20 pastores e pastores de abril de Santa Maria e de Santa Maria e de Santa Maria e de Santa Maria a nossa senhora de Pedro Galarosa que é em Ielvi de Santa Maria e a do município da Santa Maria e a nossa senhora também sobre a arte de Antônio que é muito forte aqui em Ielvi onde acontece essa proximidade entre os católicos e luteranos apresenta os primeiros católicos foi no ano de 1872 em São Sebastião de Belém vamos também trazendo a Páscoa aqui representada pela escola de São Luís a quaresma que é a Fast and Teeth é o período de 40 dias que se inicia na quarta-feira de cinzas chamada de Asher Milner e se estende até o sábado da paixão a quaresma é o período de meditação de renovação do caminho da paixão de Cristo nessa época não são realizados bailes festas casamentos e a concertina permanece guardada no domingo de Ramos que é o Palmo de Sida é uma data muito importante também para os primeiranos nesse domingo em especial que acontece com o domingo de Páscoa são realizadas as confirmações que antecedem o domingo de Páscoa perdão são realizadas as confirmações e os templos e as casas são inventadas com ramas de palmeiras além disso é feito o caminho de Páscoa que é o posto velho onde flores e paresmeias são espalhados no caminho para as casas e durante a semana na santa que é a estilver evita-se comer carne que é substituído pelo peixe normalmente na sexta-feira da produção o prato mais utilizado é a base de palmito a qual na época da colonização era servido cozido em água e sal e sobremesa de canjitão quando recorrer nos vamos comer anos passar a preparar torta de palmito conhecida como torta cachal receita pequena em todos os rios e brasileiros outro costume que recorrerá é receber a visita do Correio da Páscoa quando aí não tivemos a Páscoa representada pela escola de São Luís bom vamos falar na sequência o Proeco que traz o Pentecostes Pista os professores do Proeco o Programa de Educação Escolar Pomerana da Rede Municipal de Silva trazem a Coroa de Pentecostes que é a Pista Pront um dos símbolos do calendário Pomerano essa data festiva ocorre 50 dias após a Páscoa comemora-se então o dia do aniversário da igreja cristã a vida do Espírito Santo na ocasião e feitas-se as casas com coroas de pau-pereira denominada Coroa de Pentecostes a Pista Pront que eu já falei anteriormente né buquês e folhas e pés de palmeiras também a Coroa de Pentecostes fica exposta na sala de estar durante todo o ano sendo retirada e substituída por uma nova no período seguinte protege a casa contra raios mal olhado incêndios e certas doenças o segundo dia de Pentecostes também é reservado para o descanso em algumas comunidades da região são celebrados cultos lembrando que o secretário de educação Geraldo também está participando do desfile pelo projeto e mais uma vez parabéns a todos os envolvidos alunos diretores comunidade como um todo né a todos os voadores todo mundo que sempre se envolve para manter viva essa tradição do desfile do desfile histórico de Pomerano que tão lindamente representa e relembra a história do nosso povo Pomerano principalmente a história da irrigação os costumes da cultura como um todo vamos vamos então receber a aula que traz o Natal representação do Natal Pomerano que traz o CB Nilza Coutinho Halls o período do Natal começa com o advento onde era feita uma faxina geral o período